Meu Deus, ai, 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 vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, ai, 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 eu tô com muito medo de assistir isso aqui. Fala, galera! Bom dia de disponível, estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e hoje, gente, a gente tá aqui pra ver vídeos muito daoras, como esse daqui. São vídeos de objetos muito, muito daoras, muito diferentes, bizarros aí, sendo esmagados por uma prensa hidráulica, esse vídeo sim, várias pessoas já fizeram, mas é que sempre é muito satisfatório, não importa quem faça, não importa quem veja, não importa nada disso, importa que a maioria das pessoas amam ver esses vídeos porque eles são mega satisfatórios. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve agora, beleza? Que é muito importante e esse vídeo aqui não vai rodar pra você se você não for inscrito no canal. Então se você quiser ver aí, se satisfazer com coisas sendo esmagadas na prensa hidráulica, se inscreva no canal, senão vai ficar travando pra caramba. Com isso dito, eu vou colocar o meu óculos aqui pra conseguir enxergar o máximo possível dessas coisas e você tem que deixar o like e se inscrever antes de eu colocar, hein? 3, 2, 1... Ah, coloquei, pronto, já foi, já. Comenta aí embaixo qual é o seu favorito desses daqui, beleza? Comenta aí que eu quero muito saber. E agora sim, vamos que vamos. Eu vou tirar esse óculos aqui porque na verdade eu tô enxergando muito bem, eu só tava mesmo querendo que vocês deixassem o like no vídeo, é isso aí. MM, meu Deus, será que vai estourar esse bagulho? Vai, certeza que vai estourar, mano. Mano, virou uma pasta de M&M, velho. Caraca, que pesado. Vai, 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 vamos continuar. Ah, não, ah, não, 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 ó, lá, ui, ó, esse tipo de imagem aqui que irrita o cidadão, né? É que a gente quer ver o que acontece, vamos lá, vai, não vou irritar ninguém, calma, calma. Ai, vai explodir, vai explodir. Uau, mano, como é que isso chegou até aqui, tá ligado? Eu queria saber como chegou até esse ponto. Pra mim já tinha explodido a maior cota antes. Meu Deus, ai, 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 vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Oh my God, velho, olha isso. Caraca, muito grave, muito grave. Ah, um cubo mágico agora. Ah, vai sepedaçar todo, vai explodir. Explodir. Nossa, ele não explodiu, ele resistiu, cara. Olha lá, ele vai virar uma pasta de cubo mágico, ele vai virar um plástico enorme, sei lá. Nossa. Mano, uma roda. Vai dar porcaria esse daí, velho. Vai dar porcaria. A prensa hidráulica quebrou. Ah, não, só desencaixou, aparentemente, eles colocaram de novo, beleza. Ufa, né? Olha lá, velho, a prensa hidráulica não tá nem conseguindo esmagar o negócio, velho. Olha lá. Caraca, mano, isso é muito chocante. Vela. Apagou a vela, né? Óbvio, né? Pelo menos isso, apagou a vela. Mano. Cara, isso é muito bom de assistir. Eu ficaria aqui o dia inteiro. Uma mola na prensa hidráulica. Nossa, isso aqui vai ser muito bom. Isso aqui vai ser muito bom. Só que, velho, se essa mola aí, ela conter muita energia, ela vai estourar, velho. Mas de um jeito. Olha lá, olha lá. Tá forçando muito a mola, tá forçando muito a mola. Que medo, velho. Esse negócio de sair daí, escorregar e sair voando. Ai, que medo. Um isqueiro, olha lá, um isqueiro. Uou, uou. Esmagou o bagulho. O que é isso? Um power bank? São power bank que estão explodindo? Power bank é tão útil, velho. Nossa, ainda colocaram um prego na prensa hidráulica. Prego não, isso é parafuso. Colocaram um monte de parafuso na prensa hidráulica, velho. Querem realmente disso. Gente. Será que essas pessoas estão vivas hoje? Gente, que horror. Ah, explodiu. Ele pegou fogo direto, mano. Que pesado, velho. Oh, que perigoso isso, velho. Nossa, oh, esse daqui vai ser muito bom. Se prepara. Se prepara na sua gasseta aí. Mano, o que plástico é esse que eles estão usando, velho? Não, me fala que plástico é esse. Para passar disso para isso daqui. Sem estourar. Olha lá, olha lá, olha lá. Gente, o que que está acontecendo, velho? Isso aí deve ser de silicone, não é possível. Ah, aleluia, irmãos, né? Aleluia que isso aí... Esse plástico aí eu quero botar o quê? Na minha casa, para proteger do mal, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu estou com muito medo de assistir isso daqui, velho. Você quer assistir? Deixa o like e se inscreve no canal. Mas espera aí só um pouquinho. Comenta aí embaixo qual foi o seu favorito até agora. Me segue no Instagram, arroba mult... Tá, para aí. Olha, a bolinha de tênis não estourou ainda. Agora estourou. Gente, resistiu muito tempo. Nossa. Ó, ainda voltou quase a mesma forma de antes. Nossa, os post-its, olha lá, são resistentes. Resistentes. Ó, o post-its não vai, não consegue, não consegue furar o post-its, cara. Olha lá, só espremeu e não furou. Ah, legal, agora vamos para o lado contrário, vai estourar a caixinha. Ó, olha isso! Para onde voa esse pedaço de plástico, né? Deve ter sido no olho de algum cara. Esses caras que gravam pressa hidráulica, eles devem ter todos cegos. Todos eles devem ser cegos ou problema no olho, no corpo, assim, deve ter vários arranhões, que não é possível, né? Tudo que eles quebram voa para cima deles, tudo, tudo. Olha lá essa bolinha aí, se não vai voar. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha se não vai voar. Não, não vou. Ah, a bolinha foi enfiada para dentro do papel, beleza. Ó, chocolate. Chocolate é legal de voar em cima da gente, né? Ninguém nunca reclamou até onde eu sei de chocolate voando em cima de você. Então vamos ver aí se isso procede. Olha lá, explosão de chocolate em 3, 2, 1 e... Nada, nada de explosão. Na verdade eu fui iludida pra caramba nessa aqui, iludidaça. Essa aí tem furo! Mano! Vocês estão vendo isso, véi? Massinha de modelar. Isso aí! Ó, 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 para! Isso daqui vai ser o vídeo mais satisfatório que você vai assistir hoje. Então se prepara, se prepara, tá? Manda esse vídeo com seus amigos. E vamos que vamos. Olha lá, 3, 2, 1 e... Vai começar a sair, vai começar... Oh, mas... Ai, é muito lindo isso, cara. Parece um macarrão saindo de... Nossa, é muito bom, é muito bom. Ó, fita durex, vamos ver. Que da hora, velho! Parece uma slime, um negócio assim. Uou! A fita estica completamente... Olha isso, a fita cobriu! Até me engasguei, cadê minha água, cara? Não tem água aqui, só ali atrás, meu Deus. A fita cobriu a prensa. A fita cobriu a prensa hidraulic. Olha isso, que doido! Ah não, velho, é um iPhone, velho. Tem gente precisando de iPhone por aí. E os caras vão esmagar o iPhone, velho. Ah, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, vai pegar fogo, vai pegar fogo. Vão esmagar a bateria, vou pegar fogo, ó. Ó, ó. Cadê a fumaça? Que eu achei que ia ter fumaça, não? Não teve fumaça? Ah, foi bem mais tranquilo do que eu pensei. Pensei que ia realmente fazer um incêndio. Nossa, nossa, ó. E se protege agora. Coloca óculos de proteção, roupa antes de tudo. Ó, vai vir na minha cara. Peraí, 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 cadê? Deixa eu me proteger aqui, porque eu acho que até em mim vai voar coisa. Vai. Ó, veio aqui um negócio do meu olho. Ainda bem que eu tava com óculos, hein? Nossa Senhora, velho. Ó lá, ó lá. Ó, sai voando os negocinho, mano. Perigoso, perigosíssimo gravar esse vídeo. Ó, ó, um negocinho da Adidas, um relógio. Ah, sai voando, bem tranquilo. Esse foi o vídeo, obrigada. É, the world don't lose, do the beat of just one, so. Esses são os créditos. É, tá bom. Um Nokia tijolão. Um Nokia na época que eu não tava viva. Olha só. Já durou mais que o iPhone, entendeu? Ó, já durou mais que o iPhone. O iPhone tocou nele aqui, ó. Tocou, ó. Esse daqui, ó, já ainda deu uma coisada e ainda ficou aqui na tela alguma coisa. O iPhone não. Tocou nele, já pifou. Então assim, o Nokia, ele resistiu melhor, né? E ele, pelo jeito, não vai nem quebrar. Só saiu voando mesmo. O cara vai insistir no Nokia tijolão, né? Coitado do Nokia, velho. Não, mas olha a diferença de material. Esse daí, mano, foi muito melhor do que o iPhone. Ó, isso aí vai dar problema. Porque é um spray. Então o cara vai começar já a... Ó, ó, ó. Vai explodir, vai explodir. Ai, 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 ai. Ó, vidro. Esses vidros vão estatelar. Com certeza vão estatelar. Nossa, eles vão ver uma torre de vidros. Isso com certeza vai estatelar e vai... 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 Vai sair pra todo lado. Pra todo lado. Se protejam-se os olhos. Ai, calma. Protejam-se. Protejam-se enquanto se pode. Ai, ai, ai. Vidro, vidro. Eu levei susto duas vezes. Eu... Eu tô arrepiada aqui, ó. Juro que eu tô. Juro que eu tô. Eu levei muito susto. Eu não tava esperando que fosse estatelar tanto assim. O negócio explodiu, velho. Eu acho que esse vai ser o final do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, eu tô levado um baita de um susto agora no final. Deixa o like. Se inscreve no canal, beleza? E se você quiser mais vídeos como esse de prensa ou de qualquer outra coisa, já deixa o like nesse vídeo, beleza? Manda pros seus amigos que gostam de ver coisas sendo esmagadas, né? No caso, acho que todo mundo que isso aqui é muito exatório. Então, manda pros seus grupos de WhatsApp. Muito obrigada, gente. A todo mundo que assistiu. Bimulti. Essas camisetas aqui, ó. Tem o link na descrição. Vocês podem comprar na loja lá. Essas camisetas Bimulti, que são muito lindas mesmo. Pra você que é jovem, pra você que é criança. É bem baratinho lá. Então, dá uma passadinha, beleza? É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Me segue no Instagram, é arroba multirubr. Sempre Bimulti. Falou, galera. E tchau! Tchau, 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 tchau.